Na TVUI é assim! Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na WebTVUI! A Prefeitura Municipal de Rodeiro, por meios de recursos próprios, entregou na manhã de quinta-feira, 6 de junho, uma ambulância, que vai atender as demandas do município. A equipe da WebTVUI esteve presente e registrou com exclusividade o momento da entrega da ambulância para os munícipes. É com muito orgulho e satisfação que a gente recebe hoje, mais uma conquista adquirida aqui na nossa administração, a ambulância, para estar aqui satisfazendo a população e atendendo a todos com muita dedicação, muito carinho, apesar que nós estamos vivenciando tempos difíceis, tempo de batalhas, tempo de lutas, de desafios, e com muita dificuldade financeira, a gente pôde estar trazendo aí essa ambulância para atender aqui o município de Rodeiro, a todos os rodeirense e o Luiz, mais uma vez, traçando aí com muita dificuldade essa nova conquista dessa ambulância. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Paulo Paulinho, cumprimentar o vice-prefeito Massim, cumprimentar a Letícia, secretária de Saúde, em nome dela, cumprimento todos os funcionários da prefeitura e secretários que estão presentes, senhores e senhoras, povo que está aí na praça, é um prazer estar aqui, recebendo aqui também a imprensa, a TV Uai, de entregar uma ambulância no valor de mais de 80 mil reais para o povo de Rodeiro. Todos me perguntaram como que eu arrumei, foi fazendo economia e não gastando dinheiro com carnaval. Então, está aí o resultado. Aqueles que acharam que eu errei e não fazia o carnaval, está aí uma ambulância zero quilômetro para atender a população de Rodeiro. E quero dizer, está para chegar mais veículos para a nossa cidade. Estou trabalhando incansavelmente junto ao nosso deputado estadual Tito Torres, deputado federal Rodrigo de Gasto, aonde eu creio que até agosto nós vamos receber mais dois veículos. E a cidade de Rodeiro adquiriu uma ambulância e agora eu vou conversar com a secretária municipal de saúde aqui do município, Letícia Bonato. Secretária, essa ambulância veio em boa hora para o município, visto que ela foi adquirida com recurso próprio da prefeitura, porque o prefeito Luiz Medeiros não realizou carnaval. Como a senhora vê a entrega dessa ambulância para a saúde aqui do município? Olha, é de extrema importância. É uma necessidade muito grande, né? E a população hoje está necessitando. A gente está passando por momentos e dificuldades devido a uma crise financeira do estado de Minas Gerais, que tem cortado vários recursos financeiros, né? Desde 2018, a gente está tendo uma queda financeira por causa desses pagamentos que não constam em conta e com esse recurso próprio que o Luiz deixou de realizar alguns eventos, igual uma festa tradicional, que é o carnaval, e a população às vezes ficou um pouco inquieta, mas agora tudo se acalmou, tudo foi chegando nos eixos e a gente pôde conquistar agora, no valor de 80, 80 e poucos mil, essa ambulância, mais do que justo, é necessário, a população precisa, há uma carência, há uma necessidade e isso hoje é fundamental para a população. E agora eu vou conversar com o presidente da Câmara dos Vereadores aqui do município de Rodeiro, o vereador Paulo Sérgio. Vereador, como o senhor vê essa aquisição da ambulância para o município? Eu vejo o Luiz, rapaz, se mantendo todos os esforços do mundo e essa ambulância, querendo ou não, é muito importante para o povo de Rodeiro, porque nós sabemos que o Luiz tem uma prioridade muito grande para a saúde do povo de Rodeiro. Então nós estamos sempre presentes e eu, como presidente da Câmara de Rodeiro também, nós estamos aí para ajudar, de mãos abertas, atendendo. E tem uma coisa, se é bem-estar da comunidade, é bem-estar do povo de Rodeiro e é bem-estar meu também e do prefeito. E aqui ao meu lado, mais um vereador da cidade de Rodeiro, vereador Gilson. Vereador, eu queria que o senhor falasse para a gente da importância dessa ambulância para o município de Rodeiro. É, em primeiro lugar, um bom dia a todos, né? Agradecer aqui à imprensa, à TV UAI, a vocês todos que estão com a gente aí, nos dando esse privilégio de estar apresentando para a cidade de Rodeiro mais uma ambulância, mais um carro, né? Para estar se agrobando ao nosso trabalho. E agradecer ao prefeito pela administração e também por esse trabalho junto com a Câmara de Vereadores. E ao deputado Tito Torres, ao Rodrigo de Castro, que nos deu esse presente para a nossa cidade, mais um carro para atender a nossa população. Com muito orgulho que eu, também como representante do povo, estou aqui entregando esse carro também, juntamente com o nosso prefeito e a Câmara de Vereadores da cidade de Rodeiro, para a nossa cidade. E como promessa é dívida, prometemos que retornaremos a Rodeiro para poder registrar a entrega da ambulância. E aqui estamos, e ao meu lado, o prefeito de Rodeiro, Luiz Medeiros. Ambulância entregue, avaliada em 80 mil, uma economia que o município fez para poder agora chegar e entregar essa ambulância. É, como eu disse na reportagem passada, que foi uma economia, o dinheiro que a gente não gastou no Carnaval, e a gente conseguiu adquirir essa ambulância para atender a população de Rodeiro. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Deus, agradecer o povo de Rodeiro por confiar em mim, quatro mandatos prefeitos da nossa cidade. E pode contar, enquanto estiver aqui administrando, estarei administrando em benefício da maioria. E quero agradecer vocês, agradecer o secretariado da prefeitura, a secretária de saúde, a Letícia, que tem feito um bom trabalho, mesmo com dificuldade, falta de dinheiro. Mas eu tenho certeza que Deus está à frente de tudo, e o ano que vem vai ser melhor que esse ano. Um abraço. Muitas economias foram feitas, por exemplo, o Carnaval, e várias pessoas já chegaram a criticar, não vai ter o Carnaval em Rodeiro, mas aí está o resultado do não realização do Carnaval. É, eu tomei a decisão mais correta. E lá vou continuando na mesma linha, não estão fazendo evento, não estão gastando dinheiro com festa, porque não vale muito a pena, se você tiver o dinheiro sobrando. Agora, fazer festa sem ter dinheiro, e amanhã o fornecedor precisar de receber da prefeitura e não ter como receber, fica muito ruim para a gente. Então, Rodeiro, desde 2001, vai fazer 20 anos, em 2020, que o nosso grupo político está administrando a prefeitura. Nós nunca trazemos pagamento com fornecedor e nem folha de pagamento. E as cidades estão melhorando aos poucos, com muita dificuldade, estão aguardando o repasso do recurso, da segunda parcela do recurso do tratamento de esgoto da cidade. E tem vários projetos em andamento no governo do estado e no governo federal, que eu tenho certeza que a partir de agosto deve começar a fruir. Luiz, muito obrigado por falar com a gente. Parabéns pela aquisição dessa ambulância, que ela vai ser de uso mais do que necessário aqui no município de Rodeiro. Quero agradecer e parabéns ao povo de Rodeiro por acreditar na gente e confiar no nosso trabalho. Conversamos, então, com o prefeito de Rodeiro, que falou sobre a entrega dessa ambulância hoje, na quinta-feira, aqui no município. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte para o Web TV Uai. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em UBAI Região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho